São Lágrimas Partiste sem me despedir Menina doce de olhar meigo Serás sempre a minha petiz E eu sempre o teu abrigo Sorridente com a vida Tinhas tanto para viver Vem curar a minha ferida Não mereço mais sofrer Arco-íris 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 Do amor Arco-íris 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 Recordo-te a crescer Dia a dia Dentro de mim Aconchego-me para viver Nesta soltade Sem fim Sempre no meu pensamento Jamais Jamais Serás esquecida Ajuda-me neste momento Meu amor Minha querida Sorridente com a vida Tinhas tanto para viver Vem curar a minha ferida Não mereço mais sofrer Não mereço mais sofrer Que nem vir a Eagle Se perdeu Sofrer Arco-íris Am 0 Ab 31 Amalu